Não, não, não gosto de agressão. Então, mas viste o que é que ele te disse? Para manter a relva à parada que ele ia entrar. Então, mas o que é isto? Bem, olha, o que tu assististe aqui, disse-te da polícia, assim, não... Enfim, estou uma vez sem exemplo. Parecia que estavas habituada a fazer isto. Estou aqui com a minha namorada e antes de pedir namoro preciso de ir confessar. Namorada? Falado hoje. Oh, sou padre. É que chama-se Carminho. É que eu chamo em língua hoje. Carminho. Tiras o telefone. Oh, Carminho, por amor de Deus, esse é o que ela quer. E abam. Não, não estás a perceber. Porque vocês não se abam, mas não se largam. Tentam-me prejudicar em bué da merdas e nunca puder vou prejudicá-la tão infinito. Já ouvi desculpas piores. Mas o que estás a querer dizer é uma coisa? Sei. Vai ser assim. Isso é eu mesmo. Move. Flex. Agora tenho que ir buscar, já me fodi. Estou? Estou? O teu irmão diz. O que digo? O que digaste? Tinha uma chamada tua. O que digaste? Já não me lembro pó queira. O que digaste. Já me tê to lembra. O que digaste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Temos estresse, eu também não me largo com o Nelson, que é que estás a dizer que eu vou comer o Nelson. Sim. Tchau, tchau. Tu pensas que o... o quê? Ai, eu estava-te a ver, eu tenho-te sempre debaixo do olho, pá, está com os parceiros. Ai, o que é? Tu vigias-me? Às vezes. Espera aí, que acho que o Padre não está aí. Espera aí. Mas o que é que queres com o Padre? Espera aí. Não me digas que são best-frapped. Não, estou... Tantas vezes que deves-te confessar os teus pecados. Sabes que eu não peco. Foda-se. Não. É de frente dos iguais. De frente dos iguais. Se tu saíses do hospital e te quiseses ir confessar, ou seja, ao que for falar com o Padre, e ele não estivesse na igreja, onde é que seria? No bar. Que as putas. Achas? Oh, pá, eu ia dizer uma coisa muito mal, mas é melhor não. Estás onde? Não digas. Estás onde? Estou aqui ao pé da praia. O aquele amigo do Nelson me passou por mim de moto perto da igreja. Porque ia roubar um carro. Até mas eu estou na igreja e não está cá ninguém. Perito para a igreja, eu virei para a esquerda e me direto só à praia. E eu passei pelo amigo do Nelson. Para má. Qual o gosto? Bateu-me há bocado. Bateu-te? Ah, porque eu mejei para cima do Nelson. Bateu o amigo Padre? Percebi também. Ai, tu mejeiaste para cima do Nelson e ele bateu-te? Tipo, olha lá a lata dele. Depois fui e bati. Foda-se, realmente. Têm que ir a foder. Pessoas hoje em dia batem por tudo e por nada. Não faz sentido nenhum. Turma. Eu estou aqui ao pé do cemitério, sabes? Ah, bem, bem. Próxima casa do Nelson. Digas que vais a enterrar já. Eu vou, estou a enterrar. Ok, eu estou aqui ao pé do cemitério. Eu queria encontrá-los porque eles estão juntos. Só que não sei onde. Tu não tens o número do Padre. O Padre não me atende. Quem é o Padre? Paulo Camará. Isso. E o Gusto? Será que o Padre tem mesmo a casa dele? É pá, mas não sei se levou lá estes gais. É que imagina, a casa do Padre não é bem a casa do Padre. A igreja é a casa do Senhor. É do Padre. Será que eu estou na igreja lá adentro, escondido na parte de trás? E esconderam os carros. Pois, ou se for isso. É que o Gusto passou de moto por mim. Ah, eu acho que era ele. Era a camisola dele. Eram os calças dele. Era o gajo, certeza. Então eu... Um sócio dele. Tu tens o número dele. De quem? Do Gusto. O que foi isso? Tens o número do Gusto? Não, não. Ele estava numa moto vermelha, acho eu. Ok, ok, ok. Então vamos para o Correio. Nunca falei com esse gajo. Se vires alguma coisa, dejo. Ok, eu estou armado. Até já. O que é que disseste? Daqui a pouco vamos a pé. Porque eu tenho pouca gota. Nós viemos falar do seu padre. Está bem? Shhh. Onde é o Brasilia? Desculpa lá, pá. Ainda cá. Ai, esqueci-me do... do Eriberto. Caralho, tenho que falar com este gajo O padre não me atende Onde é que anda seu padre? O quê? Onde é que anda? Agora estou aqui a resolver uma situação Com duas... Uma situação Onde? Em minha casa Onde é que você mora? Ah, pois, isso agora Vai, já te ligue, dá-me dois minutos Oh pá, diga-me lá que eu vou ir com a minha namorada Para falar com o seu levo Eu já te ligo, eu já te ligo Mas onde é que é? Não, eu já te ligo Onde é que é? É aquela igreja que eu vou lá ter contigo Xau, xau Filha da puta, pá Não fale assim do padre Estamos na igreja Não digas as neiras Ah, tens razão, imagina Vamos treinar aqui uma cena Aproveita, muda a roupa e dá a primeira trancada na igreja Vai para ali Ok, eu gosto muito de simular estes tipos de filmes, estás a ver? Bá, faz de conta que tu não me conheces E eu sou o padre, está bom? Ok E tu vinhas aqui Agora, confessar-te de algo que tinhas feito Vai, um, dois, três, começa Algo que eu tinha feito? Sim, dos teus pecados Ok Alô Olá, muito boa noite Calma, espera aí Vou pôr isto melhor, calma Olá, muito boa tarde Olá, boa noite Neste caso Pois Como se chama a minha caríssima? Carminho Isto não era suposto ser tipo... Senhora Carminho Relaxe Quais são os seus pecados? Bem-vindo à casa de Deus Obrigada Então Eu vim aqui falar do pecado Espero Espero que você não fique chateado com isso Ouvi passos Ouvi passos Calma, calma, calma Ouvi passos, calma Ok, ok, ok Xem, xem Ah 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 Ai, Carminho Oh, Helder Ah, Deus Ai, Carminho Carminho, Carminho, Carminho Ah, Helder, para Ai, Carminho Ai, Carminho Ah Palavra do Senhor É, Helder Oh, caralho Oh, oh, Senhor Hiberto Tudo bem? Tudo bem? Estava aqui com, estávamos aqui Peço desculpa Vamos ali fora, se calhar Estávamos a Ah, estávamos a confessar, não é? Estávamos a praticar a palavra de Deus Sim Não, eu reparei, a palavra de Deus estava muito aguda Estávam? Estávam? Tem a cara mais vermelha do que a pocheta Ah, mas faz parte Faz parte É, o sangue lhe veio para a cabeça Que ela estava abaixada O senhor também foi para a cabeça, não foi? Não, eu estou Pois Mais ou menos Mais ou menos Até conta-me coisas Diga-me lá Pronto, tinha-me de falar Sobre o campeonato de futebol Eu ando com poucas inscrições E ando a oferecer um patrocínio às empresas E gostava de saber se Queria também participar com a minha equipa Arranjarem um grupo de amigos Ai, arranjo Arranjo 100% Pronto, eu estou a dar um patrocínio de 5 mil dólares Sim senhor, aceita esse patrocínio Pode mudar agora E a equipa chama-se SNK Sonic Health Ok, o nome está bom Continuo a precisar de si para comentar o jogo E o patrocínio só é dado no dia do primeiro jogo Ok Pronto, os nossos eventos Também era uma coisa que eu queria conversar aqui com o senhor Helder Pronto, eu e a Carminho vamos organizar aqui o Miss e Miss da Esperança Uhum E é... qual é o outro? É o... Um concurso de designers É isso, fashionistas De quê? De interiores? Não, não É de exteriores de corpos Ah, ok Só um segundo Estou na igreja, sou padre Bem, já está resolvido Estou na igreja Estavas a praticar a palavra de Jacques Senh'or... Senh'or... Como é que é esse o design? É como? Isso basicamente... Estavas para lá... Está bem, está bem Queres explicar, Carminho? Tu é que... Ok Posso? Então, basicamente Vamos ter x concorrentes Ainda não sabemos Ainda não sabemos quantos concorrentes é que vão ser E vamos ter os júris Calma, 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 calma Que eu quero ter atenção Conta com... 22 23 23 24, calma 25 26 Estou a fazer uma média 27 28 Média do quê? 29 Quero ver quanto tempo é que o padre mora da casa dela até aqui Para tentar saber mais ou menos um dia 35 36 Broqueiro 37 38 39 40 41 42 42 44 45 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 56 55 55 57 57 58 59 60 61 Deixa eu ver se tenho cronómetro 62 63 64 Ok 63 64 Um minuto Vamos lá, estou a falar, já tenho aqui o cronómetro Já está? Sim Então Opa, tens a certeza? Estavas-me a dizer que era design de... Fashionistas Tipo, para fazerem roupas Designers de moda, sim Ok, agora isso é fixe Isso é interessante Então, basicamente o que nós vamos fazer é Temos x concorrentes, ok? Temos os jurados, os júris E depois Temos três fases Temos a fase Tipo, que é roupa Só que vai ter o tema de... Como é que era? É, vai até... É um tema livre É tipo um tema... Um tema livre Imagina, nós temos que escolher se queremos Um tema formal Entendes? Que é para eles fazerem roupas formais Ou desenhos animados Ou... Ya E depois Basicamente Temos a segunda fase Que é Um tema estilo fantasia Estás a ver? Eles têm que ir... Assim Têm que explorar a criatividade E depois Ou seja Eles metem modelos Ou já há uma passagem de modelos? Sim, sim Sim, exato Tipo, toda a gente vai ter que ver as roupas E isso Eles vão ter que explicar Onde é que eles foram buscar Tipo, a ideia deles Sobre as roupas E isso E depois A terceira fase É fazer um look que define a personalidade da pessoa Ok E explicar o porquê que define a personalidade Estás a ver? Ok E depois Pronto As pessoas vão sendo Assim Estás a ver? Descartadas conforme as rondas E no fim Temos um vencedor E qual é o prémio? O prémio está por decidir Exato Poderá ser lançar a sua própria linha de roupa Será fixe Ou um prémio monetário Mas eu acho que era bom lançar a própria linha de roupa Ok Isso era fixe Mas é meio interessante Era ou não era? Imagina Tipo Agora Como júris Tinha que ser estilo A Silvia A Emily E a Barbie E a Barbie E a Barbie E a Barbie Ouviste isto? Não ouviste? Escreve Já escrevi A Barbie A Barbie Seja quem for A Barbie A Barbie Calma Obrigado Torga Pelos anos meses É na manga Acho que ele vem Foda-se Acho que ele não sei de onde é que ele vem Só que eu tenho medo Oh Elder O que é que tu achas? Eu tenho medo Sabes o quê? De? Tenho medo que Imagina Se nós pusermos as pessoas mais fortes de moda Tipo Em termos de moda Como júris Que não vamos ter tipo Muita diversidade No concurso em si No concurso em si Eu estou a vê-lo Eu estou a vê-lo ali As pessoas que mais se destacam São essas as três Aqui na cidade Estás a ver? Uhum Depois vai acabar por ser mais ou menos tudo igual É um risco Então podemos pôr Podemos pôr modelos a avaliar Não é? Tipo Porque senão Sei lá Por exemplo Aquela rapariga do Ela tinha um calendário Não adianta Como é que ela se chama? É muito longe Ai Hum Pá Rebeca Não Essa eu não sei quem é É caso para perguntar Eu acho que ela tinha um vanila Como é que ela se chama? Ai a Arley Arley Exatamente Por exemplo Tipo Ela Dizem que ela se veste bem Ou qualquer coisa Não sei não conheço a senhora Olha o padre nunca mais chega Pé não Vão parar o caralho Olha o cara Punhamos o padre também Que agora tem que me deitar tê-lo Ah pois Estão depois desse exercício todo Ah Pois é E também estás a cambalear um bocadinho ao Carminho Se calhar também devias de ir deitar Olha Me imaginas Eu quero lhe Ai Jesus Também devia o que é? Vias de ir deitar também Olha por falar em Carminho Está-me a ligar a Silvia O que é que isso? Foda-se Nada São loiras Estou Olha Não estou a gostar Acho que te chamou burra Não estou a gostar O que é isto? Olha lá pessoal Olha para isto Estás a ver? Qualquer dia estou todos a ir ao paddle Já não se faz jeito como se fazia antigamente nesta cidade Que vergogonha meu Eu sabia que era aqui Ah 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 Silvio ligou-me porque eu sou, pronto, eu ainda estou ligado à Weasel por causa de ter sido baleado e agora mete uma foto de mim e tu aqui a dizer que fizemos merda. O quê? Não viste lá no Quarker? Há uma fotografia a dizer, olha, fazem merda e depois vão para a igreja pedir desculpa ao senhor. Pá, eu não quero ser tido nem achado com isso. A Silvio ligou-me porque viu essa fotografia. E achava que eu estava metido com quase do tiroteio ou o caralho que houve, eu não sei. Ela já me conta mais ou menos a história, só que eu não percebi muito bem. Eu e isso nem estava lá, não sei, deixa-me ligar este morro. Pô, porque só nós os três em mim, pá, não é? Sim, gostava lá de cenouras, pepinos, tudo bonito à terra. Teras mara engraçadinhos, estás? Queres levar uma carrada de lenha pelos corres abaixo? Oh pá, olha, nem importava nada. Estamos sem nadinha lá em cima, temos que ir para o monte outra vez. Olha, passa aqui outra vez já ao pé do caralho da capela, a ver se não vais ao chão com a moto. Ah, era-se tu? É, tu sabes bem que era eu, tu sabes bem que era eu. Não faço ideia, pá, eu vi ali três gais de triângulo de fotografia. É, 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 passa aqui outra vez. Não gostaste da piada, pá? É, 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 é. Não passa aqui outra vez que tu vais ao chão. Pronto. Passa aqui outra vez. Passa aqui com a moto aí do teu amigo Nelson. Passa cá. Ô pato, Nelson não, porque agora eu e o Nelson estamos chateados, pá. Então. Mas olha que eu tenho amigos novos perigosos, ó, Helder. Vamos já andar aqui nestas... Quais são? Hã? Quais são? Agora não tenho aqui as edificações deles, mas posso depois arranjar os nomes. Que queira esta foda. Passa aqui na capela. Mas para o caralho, não é para ti. Passa aqui na capela. Agora não vais bater, pá. Ah. Cala a tua besta do caralho, não é para ti, Helder. É um gajo na estrada, filho da puta. É, 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 tá bem. Não, não, pronto. Mas foderam, ó, filha de uma puta. É, é, filha da puta. Não é para ti, não é para ti, cara. Foda-se, ó, caralho. Não, 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 não. O cabrão da merda, ó carneiro do caralho. Ei. Olha. Não é para ti. Não, não, não. Olha, mas pode-me chamar que já me chamaram coisas piores. Foda-se. Ah, pronto, mas estás chateado? Não, quer dizer. Ah, vê lá, pá. Foda-se. É que hoje esta cidade... Anda tudo, os homens desta cidade não estão... Oh, pá, mas... Essa merda é o que dá a ir ao zumba e o caralho. Vós começais com essa merda, depois começas a crescer as mamas. Tens de ter cuidado, pá. Isso não... Entendes? Oh, pá, eu não... A malta anda sempre a ir a falar de mim, depois a polícia anda sempre a ir a pegar comigo. Não me sempre a vir a chatear com isso. Mas é brincar, eu nem me queres tu. Peraí, eu vou apagar aquilo. Ok. Não quero te chatear isso. Vem cá, eu vou apagar. Não há problema. Obrigado. Está assim. Nada. Tá, obrigado. Vai para o caralho, vai para ti, vai para ti. Vai tu, vai, tchau. Nada, tu. Chupa lá, chupa lá. Chupa tu, vai. Ai. Vida puta. Vamos ver se ela paga. Obrigado pela sua inscrição. Ele disse que ia apagar a publicação? Disse. Tenta é que... Ai, o que é que está a acontecer? Fizeram uma publicação no Quark, era uma fotografia de nós os três a dizer que fizemos merda. Porquê? Sei lá. Porque eu sei, este dos te ligou, mas disse que ia se do real e que sabia quem era. Esta garganta é boa, esta rubinha. Ih, quatro likes, um seguidor. Ou é botes, ou são indianos, ou o caralho. Eu só sei que... Olha, apagou. O gajo apagou mesmo. Oi, já é. Respeitamos-te, lindo. Estás a ver? Obrigado. Estás a ver, Hiberto. Oh, pelo amor de Deus, não há preciso de nada. Desculpe-lo. Está certo. Olha, e deixa-me mais um minuto, que eu não te tiro mais. Diz-me, diz-me. Pronto. É só porque, pronto, eu sei que tu já me chegaste a falar, que vais montar uma rádio e televisão e não sei o quê, eu queria só saber, tu já tens isso para avançar? Está a meio meio. Está a meio meio. Está a meio meio. Eu vi que agora a Esmeralda está na Weasel. Não sei se tu já soubeste isso ou não, ou se estás com ela. Sei, é a minha patroa, nunca a conheci, mas também era por causa disso que eu te queria falar. Foda-se. Pronto, mas por favor, pá, que não saia daqui, Carminho, também. Não sei se não é mestre. Não sei se não é mestre. Saia daqui. É o padre. Foda-se. Até se é o padre, a gente está sob o sigilo de Deus. Olá, boa tarde, sou o padre. Boa tarde, amigos. Tudo bem? Já até melhor, mas agora já está mais tranquilo. Você mora longe, demorou 8 minutos e 32 segundos e 43 centésimos, que eu estive a contar para ver onde é que morava. Eu quero resolver um problema, amigo. Aham. Pronto, é combinado. Então espero falar. Combinado. Deixem-me só por aqui o carro, bem? Está prometida. Combinado, combinado. Antes que a polícia me venha a chatear. Olha, e peçam ao padre para vos ensinar outra missa, que essa já estava muito ativa. Se fosse sempre esta, você vinha todos os domingos. Aposto. É verdade, sim, senhor. Tchau, falamos. Dá-me um segundo. Está bem. Padre! Anda. Desculpa. Padre! Oh, sou padre. Como é que é? Então, como é que anda a mágica? Olha os quadros da Via Sacra. Já viste que os quadros que a igreja tem são as estações todas da Via Sacra? Ah, pô. Olha aí, eu. Olha, pois é. Foi, não. Pois é. Ah? Pois é. Estava com Jesus a ser tirado da cruz. Olha aqui. Pois é. Ele é sepultado. Ele é sepultado, não, desculpa. Ele é crucificado. Aham. É aqui quando ele morre. Sim, senhora. Pois aqui já estão a tirar na cruz. A meter-lhe as ligaduras. Sim, senhora. E aqui é quando leva um para o túmulo. Isto é o dia de Páscoa. Três dias depois. Ele ressuscita. Isto está aqui. Aleluia, aleluia. Isto está aqui. Olha, está aqui. Não, ele está aqui de pé. Ressuscitou. Do ciclo. Ah. Não, não. Que é quando ele é condenado. Ah, pois é. Está bem. Temos que dar a volta. Temos que dar a volta toda. Olha, nunca tinha reparado nisto, por acaso. Por acaso, nunca tinha reparado. E há. Tem tipo aqui a história contada. Sou padre. Viz lá, rapazola. Queria que você, em cinco minutitos, tentasse falar aqui com esta senhora. Sim. Que ela vinha... Falei com esta senhora no outro dia nas redes sociais. Então. Ah, pois falou. Espera aí. Falei, falei. Falou o quê? Já era muito fã dela. Você é fã dela? Sim, ela era a Carminho. Eu achava que era a do fado, mas dei-lhe uma mensagem. Ah, pois, pois. Ele mandou mensagem a dizer. És a Carminho dos fados? Gosto muito, sou fã. Eu disse, não. Pois. Os meus talentos, eu disse. Que pena, gosto muito da outra, Carminho. E eu disse, só da outra. Pois, é verdade. Não disse mentira nenhuma. Pois. Ah, o que é caralho. Ação. Nada. Queria saber... Carminho, já que tu conheces na vida, só conhecia uma. Eu só conheço esta. Pois. Queria tentar perceber a nível de pecados em que patamar é que ela está. Digamos assim. Eu não posso dizer, mesmo que ela que fala comigo e que se confessa, eu não posso transmitir essa informação. Não, mas eu posso ouvir, ou não? Claro que não. Oh, foda. Oh, sou padre. Oh, Carminho, posso ouvir? Então, por isso, ela conta-te a ti. É diferente. Então, qual é que é... Oh, Hélder, qual é que é a diferença, dela te contar a ti ou dela me contar a mim contigo a ouvir? Mas contar o quê? Vocês estão a falar do quê? Ele quer que tu venhas confessar. Oh. E ele quer ficar a ouvir. Então, qual é... Mas queres que eu me confesses o quê? Porque... Ou seja padre, tenho uma confessa a fazer. Vou me confessar agora. Está a perceber? Eu estou. Diga-lhe já. Sim. Vou me confessar neste exato momento. Oh, Hélder, tapa aos ouvidos, Hélder. Ok, tapei. Tá, mas já moço, espera lá que isto assim não é válido, não é? Espera. É válido que eu estou a falar com o padre. Vou-lhe dizer. Eu pequei. Ok? Sim. Eu pequei. Então. Ai, monso senhor, dos dois cristãos. Ai, filho de espírito só. Mas quem decide se vai ser porque ou não sou eu. O que é que você fez, moça? Era isso que eu queria. Eu beijei. Um homem. E ainda não sou casada com ele. Nem tenho um relacionamento com ele. Eu pequei, senhor padre. Eu pequei. Ai, tudo bem. O que era homem? Ele tinha... Ele é casado. Ele é casado. Não se estou aqui a brincar com a minha cara. Ah, mas de dentro, quando é que dar um beijito é pecado. Foi o meu pecado. Eu não peguei mais nada. Ah, isso não tem mal nenhum. Se vocês tivessem praticado o coito, aí era problemático. Ok, eu vou demitir. Aí era problemático. Porque isso é só feito depois do casamento e com o objetivo da procriação. Enquanto esperámos por si, estávamos a simular ali uma confissão. Fizemos um género de aqueles filmes meio eróticos, a simulação. Depois aquilo começou a aquecer. Beijámos-nos. E eu já lhe estava a tocar na sineta. O que é? Entretanto, entrou o erótipo. A menina tem uma sineta. A sineta está queimada. A menina traz uma sineta. Está. E está queimadinha. Está queimada. Está. Está bronceada. A sineta está queimada. Então aquilo normalmente não é daço. Como é que se queima o aço? O aço ou a cobra? O que é que é aquilo para tentar? Eu quero cobrir laqueiro, mas a nível de cobra está muito difícil. Agora não é nada muitos dias. E bem só depois do casamento e para a procriação. Não há aquela brincadeira de andar a embalá-los com uma presunta e depois andar a brincar só. Ouviste, Helder? Sou padre, quero-me casar. Claro que sim. Está dançada. Não é contigo, calma. É com a do outro dia. Ai, não sei o Jesus Cristo. Ai, na casa do seu pai. A prima acerta de mim ainda por cima. Foda-se, Helder, olha que ela bate bem. Então tu metes-te como uma destas. Ai. No meio de tantas colhas eu falo bem. Tu és parvo da cabeça. Ai. É moça, não quero cá disso no meio da igreja. Quero bater, faz o que você quiser lá fora. Marciou o montinho. Foda-se. Direita, cuidado. Ai. Ai, ajuda-me a para. Para você bater no moço assim de repente. Foi na casa do Senhor. Olha que eu sou testemunho ao Helder, eu vi isto. Olha que eu sou testemunho ao Helder, eu vi isto. Senhor padre, preciso de conversar. Preciso de conversar, agora precisa mesmo. Acabei de ficar. Mas copa, acabou, acabou. Então o que é que o moço... O que é que o moço... Caras são 1 e 10. É verdade, e olha, Deus está ali a ver. Tem que jogar o outro joguinho. Guarda-reiros do Sporting, foi um... Olha, foi um estouio. Está mais que a Galáquia. Tens a certeza. Queres casar com ela? Eu gosto muito dela, mas não quero casar, claro que não. Ele é por cima agora, depois desta, que ela me acabou de fazer. Ele disse que ia casar com outra mulher, senhor padre. Pois, só esta semana é a terceira, mas isso é o adversário. Não brincamos, só você também me pode levar tudo a sério. Olha, estou muito desprezada. Você tem que perceber que o Helder, o Helder é um homem, é um homem do mundo. Calma aí. Pronto, era isso que nós vínhamos resolver. O seu padre falou numa Bárbara, e ela ficou com o polegar atrás da orelha. Que Bárbara é que o senhor estava a falar? Obrigado pela sua prescrição. Ai, até mesmo tarde. Aquela que na semana passada, quando a gente estava no café dos gatos, tu disseste que ias casar. Não era a Bárbara, mas eu não me lembrava, mas eu achava que era. Essa era a Meilingue? Não, tu disseste para eu dizer. A Meilingue é que o teu casamento com a Bárbara estava orientado. Para ela ficar com ciúmes. Ai, por acaso é verdade. Pronto, estou a mentir. Mas não era a Bárbara, era a Samanta. Samanta, é isso. Samanta e Lu. Mas caralho, tu vais mudando os nomes, eu não adivinha a cabeça, também já não dá para mais. Já era a Samanta, era. Pronto, estou a inventar. Sim, agora. Mas isso está tudo cancelado, que eu agora encontrei a mulher da minha vida. Pois, eu até achei estranho, a menina até mudou de nome e pôs conduto no vinho, eu até achava que isso já estava oficializado. Ah, não, mas está... Já foram assumi-la. Não, porque ela ainda não me pediu em namoro sequer, imagino casamento. Não, mas eu vou fazer um... Não, mas eu vou fazer um pedido de todo XPTO, mas se não é uma menina. Mas isso só me deu um beijo e nunca mais me deu. E a pessoalista, eu sou o cara de... Você queria que ele tivesse dado mais, não era? Que perguntei essa, senhor padre. Então, a sua queixa foi, ele deu-me um beijo e nunca mais me deu. É como quem queria que ele tivesse dado. Ah, não, então, olha lá. Não pôs por mim na casa do senhor. Olha lá. Olha a vire de cá para mim. Só está bem. Olha, eu estou aqui para servir de conselheiro matrimonial. É seu padre! Pô, só! Não posso! Então! Aqui não, espetinho, vejo o nosso senhor. Ai, agredir! Eu estou aqui a mamãe na boca na casa do senhor. Estamos a espalhar o amor. Está a espalhar o amor lá fora. Ei, está bom. Não adianta beijar-se... Oh, Alder, não me faça despecar na casa do senhor. Não, não me faça despecar. Atenção. Vou beijar aqui dentro, só no dia do casamento, quando eu disser assim. Anda cá, anda cá. Agora, pode beijar a noiva. Agora, tenho de dar a outra face. Eu vou-lhes empurrar outra vez. Você é que disse que eu posso beijar? A noiva! A noiva! Ela parece estar vestida de noiva. Está bem. Mas tenho de ter todo o gosto em fazermos o casamento. Atenção. Ok. Mas temos que passar. Ou é, tu és crismado. Sou. Fizeste o crisma. Conseguiste. Oh, caralho. Foda-se. Chumbei no décimo primeiro. Olha, na tua, no crime, na tua era no décimo primeiro. Há deles que é no décimo, no décimo primeiro, no nono. Isso não é variante. Obrigado, já não me lembro, por acaso. Catequesa, fizeste a primeira comunhão. Eu fiz tudo. E sei dizer tudo. Eu fui batizada. Só. Ah, quero ver, olha. Olha, olha que vais pagar. O que é? Eu sei até dizer o... Até fiz uma confissão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a nós, irmãos, que pequenos... E vós, irmãos. Que pequenos, três vezes, o pensamento de palavras já de omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Deus e Maria, aos ex-excentes e a voz do Nosso Senhor. E os menores de nossos irmãos. O crisma não conseguiste. Foste de galochas. Mas olha que me surpreendeste. Creio em Deus e o sol... Foda-se. Então anda, agora o universo... Peraldo, ele está vermelho. Sabes como é que eu sei? Se tu sabes ou não... Como? Salve a rainha. Salve a rainha, mãe de Deus. Mãe misericórdia. Mãe misericórdia. Vida de sura, esperança é nossa. Salve. Não, mas tu és padre, não é? Tu és padre. Ai, é? Então diz-me aí. Tu gostas de futebol. Tu gostas de futebol. Gostas de futebol. Diz-me ao suporto. Não vou, não acompanho bola. Principalmente nas épocas em que o Benfica nos joga um caralho e deixa de ver bola. Iba! Vou usar as minhas bolas há algum tempo. Estou forte. No basquete estou forte. Que hoje, nós damos ao Liberança. Eu acompanho aqui. Tenho uma aplicação aqui no telemóvel para ver os resultados. Mas então vamos lá falar de coisas sérias. Isto é para a gente orientar aqui um casamento ou não? Ou ainda estou só a ver? Não, estamos só a ver. Estamos só a ver. Estamos só a ver. Estamos só a ver. É, pá. Hélder. Ai. Respeita a casa do senhor, por favor. Ai, Hélder. Obrigado, seu padre. Ah, pai. Ó, moça. E só mais uma coisa, moça. Diga. A próxima vez que vier cá, por favor, o joelhito tem que vir tapado. Da parte de cima está tudo ok. A roupa está um bocado colada. Não é problema, mas faz o joelho, por favor. Decote o ombro e o joelho tem que vir. É que você já ganhou. Então. Tá bom, tá bom. Vamos respeitar. É, 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 não é? Tudo bem para aqui assim? Claro, claro, claro. É, moça, traz a roupa toda colada. Vai um bocadinho de frio. Um gajo mesmo fara o jacenso. Estás a brincar com aquilo? Opa, atenção, atenção, atenção. Oh, HHH, Helder, para aí que se goste. Oh, atenção. Fala de acomiçar assim, vá. Ah, bom. Mas olha, gosto de ir ver-te, rapaz. Olha, eu tenho um imenso gosto. Beijo, beijo mais vezes. A minha liga-te. Então. Paguei dois mil euros, mil euros a cada uma. Ou seja, mil euros a duas gajas. De quê? Então o Nelson agora vem-me com a conversa, queria ser padre. O gajo me levou uma chanisca à frente. Não acredito. Carabei-lhe dois toirões já à frente, começou logo a brincar do cárter. Estás a brincar. Até e agora? Ele vai ser padre ou não? Achas. Após falha logo, óbvio. Até escorregou logo, já queria agarrar nele e levá-la para o quarto e o caralho assim. Faz algum dia vou deixar um gajo desse ser padre. Estás a brincar comigo? Ah, e o caralho. Foda-se. Então vá. Vai, vou dormir. Deus vos abençoe. Até logo. Muito felizes. Obrigado. Eu ia estar cá para fazer o vosso casamento. E vai estar, certamente. Tchau, tchau. Obrigado. Eu tenho que ir ao hospital me dar. Eu penso que fui mordido por um cão agora há bocadito. Foda-se. Olha, sabe qual é o cúmulo do azar? Qual é o cúmulo do azar? Ter uma perna de pau e vira um cúmulo no outro. Esta está cansada porque te contei ontem e agora se tu andas ao pé de mim não tem culpa. Pronto. Ai! Olha, a tua sorte é que já não tinhas vidro. Minha sorte não, tu deves me 300 euros. O filho já não está... Empancaste ou o quê? O filho não. Estás em sala ganhada? O filho já não está... Opa! Olha aí. Dá-me um segundo. Toma o meu telemóvel. Para quê? Não quero isso. Desbloqueia e mete o número de contacto que achas que mereces. Ah! Ai, Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo me ajudou. Pega aí no meu telemóvel. Estás a fazer bluff, não estás? Não, não estou a falar sério. Pega aí no meu telemóvel. Sim. Desbloqueia. Sim. Qual é que é o código? 7812. Vejo os contactos. Encarminho. Mentes o número que... O nome que achas que mereces. Certo. Está onde não está? Não, espera. Está. Já está. Agora tem que encontrar, é? Sim. Obrigado pela sua prescrição. O que foi? O que foi? Nada. Foda-se. Vou bloquear um contacto que está aqui. Gui, oh, que eras. Ah, tão. Que esta merda. Como é que eu tenho de encontrar um contacto que está aqui? Oh, pá, mete aí o telemóvel. Oh, não bloqueias. Pera, pera, pera. Dá-me outra vez o nome. O nome não. O telemóvel. Vou me dar o nome. Oh, pá, era na brincadeira. Estava a brincar contigo. Eras tu. Estava aí a meter o meu morino Gui, oh, queres, oh, irmão. Foda-se. Vá, desloqueia, toma lá. Vá. Grande! Qual é que era o código? Não tem código. Qual é que era o código? Hum, 7812. Qual é que era o código? 7812. Tens comida? Hum, não. Hoje vou dormir mais cedo. Então. Opa, ando a ver se muda a minha vida. Tipo, vou ao ginásio, agora ando no boxe também. Calma. E aí, então, com esta cena de que se passou hoje, tu achas que eu ouvi o gajo com dois tocos, porquê? Estás muito forte. E aí, ando focado no boxe e nessas... Tenho algumas lesões aqui para recuperar e vou ter uns torneios. Olha, mas vejo. Tenho de ir. Já te deixei o telemóvel. Queres ficar com o meu carro? Achas? Não, eu tenho carro. Tens o teu carro aqui? Acho que tenho. O que é isso? Telemóvel, tens tu? Hélder, está aí, está aí. Oh, Hélder. Leva as mãos a um pouquinho. Diga-vos. Oh, Nanna, tens comida? Espera aí. Foda-se, eu não me arrasco. Ai, não me digas. Tenho cerveja. Queres? Boas. Estar a chorar. Desculpem-me chatear. Alguém tem comida? Então, parceiro. Eu compro-vos. Comida que eu compro. Eu tenho. Toma lá. Olha, pois... Eu compro, eu compro. Ele tem a minha comida. Oh, parceiro, o que é que tu queres? Diz lá. Queria comer, mano. Por favor, eu compro. Quanto é que é? 150? Pois está ali a namorar. Ela tem aí sem pausa. Foda-se, mãe. Era preciso. Não, foda-se. Ai, mano, obrigado. É verdade. Vamos de comida. Toma lá. Que bom. Até já. Tenho que me ditar. Obrigado. Continua só para vocês. Aproveita. Fique. Tchau. Vou me ditar, Nana. Queres que te leve lá? Também vou. Ok. Falamos já amanhã. Queres que eu te deixo cá? Sim. Só por favor. Ok, anda. Estou lhe vai dar merdas na mala. Não, era para me deixar-te por cá. Sim, sim, eu sei. Mas estou com zero. Estás sem gota. E eu não... Como o carro é meu, eu meto gota. Não quero que tenhas a gastar dinheiro. Sabes que depois de ontem... Depois de ontem eu acho que já não consigo a testar carros. Tem medo. Sim, por isso é que eu trouxe. Tenho que tirar tudo o que tenho na mala. Prometes que cuidas bem do carro? Prometo. Se o quiseres arranjar, também podes nas garagens. Ok. Ficas bem? Fico. Se alguém te fizer mal, diz-me. Ou foi mesmo que comete-te? Hã? Vais acordar? Só vou acordar? Em um caso extremo? Mano, o que é isto? O que é que é isto? Eu tenho esta merda no carro. Bom nome! Diz... Bom nome! Está-se. Uhum! Amor certo! Uhum! Não sentes que se calhar evoluímos depressa demais? Sim. Eu também sinto, sabes? E já me tentei justificar... Sabes que eu estava a gostar da nossa diversão. Hã? Eu estava a gostar da nossa diversão. E é, eu também. E já me tentei questionar, tipo, será que foi depressa demais ou assim, mas não, não foi. Estou fixe. Mas olha... O que tem que acontecer, tem que acontecer, não é? Mas olha... O que é? 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 O que é que está na verdade? disso agora? Sim, lembrei-me tipo, vi este nome e pensei, amor certo, e ah, se calhar é e foi tipo assim, muito rápido, acho que as evoluíram muito rápido mas às vezes não é a atorabilidade da coisa, mas a intensidade tem sido giro a ser sincero estou a ser sincero, juro que estou a ser sincero, juro mesmo não te lembraste disso porque há outra? não juro que não se existisse outra, dizia-te não iria brincar com os teus sentimentos juro é que sabes que eu tenho colocado a minha confiança toda em ti eu sei, e podes confiar não vou dar motivo para desconfiar passo a passo sei uma clona de rádulo a falar digo eu eu não disse podes confiar em mim disseste e eu confio eu sempre sento sabes as coisas que eu já ouvi e continuo a confiar pronto, eu também já ouvi e estou a confiar, não é? pronto, digo sempre a mesma coisa que confio até me chamaram de parva até me chamaram de estúpida qual pessoa é que te chamou? nem sei o nome dele chamaram-me de estúpida a dizer tu confias no Ezer? foda-se oh cabrão eu estou matando caralho foi um gajo é a minha sorte é a minha sorte vai lá foi um gajo que te disse isso? pois estava lá quando estava a Sílvia quando estava a Mariana e estávamos todos a falar sobre as bombas ah e tu achas que a tua que a tua como é que era? tu achas que o teu azar como é que é? que a pior coisa que podia ter acontecido era isso que eu trouvava uma gasolina estás com o Ezer ah eu ouvi eu ouvi foi o gajo da boina foi o gosto e também já me chamaram de divulgação assim mas tu és parva confias nele? como é que confias nele? tranquilo, deixa-os falar pois e eu confio na mesma podes confiar em mim dá-me cá um beijo um beijo um abraço dá-me um beijinho dá-me um abraço dá-me um carinho até amanhã toma bem conta do carro tchau bem vamos lá fazer uns guinhos grapão olá 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 tudo bem? como é que a senhora se chama? eu? Rubi Rubi pois eu vi há pouco na sua rede social vi ok boas fotos o senhor Chams élder Conduto tem boas fotos continua vai dar modelo eu estou modelo já eu sou ai já é modelo está bem exibe logo bem olhe estou só na Kelsey a primeira vez agora vou lá embora sai de doido estás aqui estava-te a mandar uma mensagem sai daí para fora sai de cima do meu carro opa sai de cima desse carro tu ainda vais amolgá-lo poxa tu nem nem estás me chamada de gorda não estás dizem que tu vão amolgar o carro ei para fui sem querer éldinho não não é para ti opa queria acertar no carro fotos